Fala galera, estamos mais aqui em um vídeo de Zumbi e Tsunami Hoje a gente vai jogar os modos eventos Tem o modo evento dia de São Patrício Tem o modo evento de fim de semana E tem o modo evento normal Vou pegar o modo evento Qual é o modo evento? Vou pegar o modo evento esse daqui Dia de fim de semana Vou pegar esse modo evento Vamos lá galera No final vai me dar 300 diamantes Se eu conseguir né, mas vai ser muito difícil Mas vamos tentar Pega a pessoa Ah não, eu pulei as duas pessoas hoje Uma genialidade com as coisas bonitas Vou pegar um bocado de gente Vou pegar 30 pessoas Agora que me lembrei Todos os veículos vão virar moedas Boa, estou com mais de 20 Estou com muitos Zumbis Virar o Ninja Vamos lá Ninja Foi embora Ninja Agora é só o Zumbi normal Pega a pessoa Boa, completei minha missão Peguei 30 pessoas Vamos lá Vamos pra próxima missão né Agora eu tenho que coletar 35 Ok Pega Eu já gosto quando eu pego as pessoas E eu tô frito Meu efeito da pílula acabou Vou dar muito calma Meu efeito da pílula já acabou Então nenhum veículo vai virar moeda Vou tirar o ônibus Só o carro O especial é o balão Vai ajudar contra os carros Daqui a pouco vai vir um cabo de helicóptero Pula Isso aqui de guerra já foi Ônibus também Morri Não Eu não morri Eu nem sei como que eu tô vivo Pula Pula Boa Continua Não Pera Nada Vou assistir o anúncio Só falta uma pessoa Não vou desistir aqui nada Peguei Completei Bora Completei Isso aí Completei Vamos Mais uma vez 40 pessoas E eu tô no Que lindo A ilha de páscoa Mano Eu tô na ilha de páscoa Cara Esse cenário Varia de páscoa Que eu achei bem bonito Sério Essas cabeças Parece a casa Vila Boa Luz Lá do Bob Esponja Bem bonito Esse lugar Nós vamos coletar as pessoas O jogo me enganou demais Não 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 Acredito Primeiro erro Vamos lá Zumbis Cuidado Vila Pela pessoa Morri Quase morri Essas meninas são terríveis Especial É o jogo De estudo americano Ótimo Tomara com meu avião Boa Jogo de tanquezão de guerra Ônibus Destruir Pegar as pessoas Coletei 23 pessoas Agora 25 27 30 Seis zumbis Vai Continua Continua Pronto Completei Completei 40 Pessoas Peguei 40 Pessoas Vamos lá Será que eu completo? Esse elemento Não sei Mas tomara que sim Vamos lá Agora o das cabeças Continua Pega a pessoa Pega uma pessoa Pula Pula mais Pula mais Pula mais Pessoas Nem pra ser 45 Não É 40 É 50 Ah não Esses pulos Pula mais Pula mais Pula mais Pula mais Pula mais Pula mais Nem Nem Nenhum Nenhum Segundo Durou Eu certeza Foi 10 Ou menos Pula Pega a pessoa Pega a pessoa Pega a pessoa Agora olha